Galera, bom dia para todos vocês, dependendo do horário que estão assistindo esse vídeo pode ser uma boa tarde, uma boa noite O canal do Timotezio é aqui na cidade de Torreacho Acabando de chegar aqui no centro da cidade, aqui é a praça Mas na praça aqui já tem bastante coisa aqui à venda Você vê que tem tarrafa, tem rede, tem várias coisas aqui Daqui a pouco estarei chegando também na Feira Livre Beleza? Vou mostrar aqui um pouquinho da cidade aqui no centro da cidade de Torreacho Opa, rapaz Faz parte aqui da região do Sertão aqui do estado de Alagoas Rapaz, aqui está com essa lojinha aqui, olha Tem várias, as variedades aqui é muito As utilidades aqui, muito bom isso aqui Aqui direto pelo canal do Timotezio aqui Tem essa, tudo bom, menino? Panela de 15, né? Café de café 22 Café de café 22 Copinho de 12 reais Copinho de 12 Aqui boleira de 12 Coloca bolo de 12 Coloca bolo de 12 É isso aí, olha Esse você está apaixonado, viu? Esse é fraco Esse é fraco não Esse daqui depende do tamanho, também é um preço, né? Depende do tamanho é um preço, né? Bacia também Bacia é 10 reais De 10 reais Barato demais, viu? Essa daqui de 30 Essa daqui de 30, que é a maior que a gente tem Essa daqui de 30, olha É, de 30 reais E aquele... Quarenta e cinco Quarenta e cinco É Ó, esse quadro daqui criando de 45 Quarenta e cinco Rapaz, é bom demais, olha Cestinho de roupa, 15 reais Cestinho de roupa de 15 Cadeira de 25 Cadeira de 25 Cadeira de criança, 15 reais Cadeira de criança, 15 reais Mas é bom mesmo, viu? Meu amigo, muito obrigado e boa vida pra você, viu? É isso aí Valeu Eita, rapaz, aqui Tem dois riachos Direto Isso aí Panela de 15 aqui, olha Panela de 15 É só chegando e comprando, viu? Aqui na cidade De dois riachos Direto pelo É Tinga Tizil É Tinga Tizil É Beleza, valeu Ó, o rapazinho de rede também aqui, ó Tem bastante rede Ô, meu amigo, presta rede, como é que tá? Qual o preço? Ah, é o rapaz ali, né? Ó, tem bastante rede aqui Então, amigo, qual o preço da rede, né? Renda tem uma aí de sessenta reais, de oitenta, de cem Sete e oitenta, né? Olha De cem, a rede muito boa aí, ó É ele mesmo, ó Tamo junto Eita, rapaz, é bom demais aqui, ó Beleza, brigadão aí Isso aí, vamos prosseguindo aqui, ó Tem tarrafa pra vender também aqui, ó Tem bastante tarrafa, ó Sem tarrafa, sem caiola Olha Tarrafa, caiola pra vender Rapaz, é só o olho aqui, ó Aqui é direto pelo canal do Finga Vizinho Rapaz, agora é um pince, viu? É um pince completo do Brasil E o movimento aqui é bom, viu? Aceita os dedos, os cartões e pince Olha ele Beleza Olha, rapaz, olha É isso aí Aqui não cita a cidade de mim 2 reais É ele mesmo Beleza Beleza, aí, ó Pode vir pegar o seu pincel Olha Aqui até pote também tem Panela também, ó Tem pote, tem panela Tudo bom, rapaz É isso aí, ó Muita variedade aqui Valeu, aí, ó Ó, 5 reais aqui, um inho 5 reais Promoção Promoção Diretamente da roça Exatamente E a macaxeira? Caxeira, 3 reais 3 reais, olha aí, ó Muito bom, meu, aqui, ó Rapaz, mercadoria boa aí, ó Preço também tá bom, viu? Muito bom, meu Isso aí, ó Rapaz, meu amigo, o preço da pinha aqui A pinha é 3 por 5 e 4 por 5 3 por 5, 4 por 5 Fazenda Jurema, do município de Inga-Circo Olha, rapaz E a fazenda Jurema E a manga? A manga é 2 reais Passa 3 por 6, não diga ninguém não Tá certo, 3 por 6 Só encontra aqui na loja de São Chames É isso aí O santo que faz milagre na tua vida Beleza, rapaz E a banana aqui, tá de conta? A banana tem 5, 6 e 7 Ó, a banana tem 5, 6 e 7 É isso aí Diretamente da fazenda Jurema aqui, irmão Jurema? É É isso aí E é boa, viu? Boa mesmo É o pinha boa Olha aí, posso fazer uma foto aí É mesmo? Posso fazer uma foto aí Colocar você pra aparecer no canal do pinha, dizia aí É verdade É isso aí, o movimento aqui tá top, viu? Top de linha Você vai chegando aqui na feira Já vai encontrando aqui essas Essas banquinhas aqui com roupa, viu? Olha Isso aqui é na Feira de rua aqui em 2 reais E tá ali pra frente É que continua ali fruto de verdura Aí é só ouro Já andei baixando ali Da pracinha Pra chegar aqui na feira livre aqui, ó Olha, aqui dos caminhões também Ele faz as As bancas aqui, ó Pra vender aqui na feira livre Bem legal, viu? 6 reais o quilo da farinha aqui, ó É É isso aí, irmão Tá bom demais, ó Isso aqui é tudo na feira livre, hein? Na feira livre O pessoal chega já com os seus caminhões aqui Já faz a sua Sua banquinha aqui E monta o seu comércio rapidinho, hein? Olha Chega com os caminhões Aí faz a sua A sua lojinha aqui, ó E continua já vendendo aqui As mercadorias aqui, ó Tudo bom? É isso aí, ó A Pitú tem, né? Tem Custa quanto a latinha da Pitú? Não sei, meu amor Tá, não Quatro A latinha é quatro Quatro É, quatro reais, ó Muito bom Valeu, muito obrigado a eles Vamos prosseguindo aqui, ó Tem vários caminhãozinhos aqui, ó Tudo parado aqui Eles montam as rolinhas aqui, ó Mas bem legal, viu? Aqui em dois reais Até chegar na feira ali onde vende Puto de ver O movimento aqui é assim, ó Só fazendo as suas compras Esse é o movimento aqui da feira Feira aqui é muito foco aqui, viu? Boa mesmo Boa mesmo Feira Movimento O pessoal chega Fazendo as suas compras Tudo bom, rapaz? Rapaz O tempero tá custando um copinho desse Vende de três Três Quatro Quatro e sete Quatro e sete Viu? Depende do tamanho e é o preço Beleza, valeu É isso aí É verdade, com certeza É isso aí Vamos prosseguindo aqui, ó Rapaz, vende embaixão de banana aqui também Banana tem muito aqui É Ó, banana tem muito aqui, ó Vai Meu irmão, tá de quanto aqui a duze, hein? Qual preço tá duze, hein, meu amigo? Cinco Cinco Vai querendo, vai Cinco reais aqui, ó Vai querendo, vai Vai querendo, vai Isso aí, ó Meu amigo, e o pastel tá de quanto? Até um e cinquenta, meu irmão Um e cinquenta, isso aí, ó Um e cinquenta aqui o pastel Eita, rapaz, tá bom demais aqui o preço, hein? Tá bom demais aqui, ó E o preço tá melhor aí, né? Ei, vem ajudar o menino da rua, tô pra cá A feira aqui é churro Feira, muito boa Tem um local também onde vende peixe aqui, ó Vende bastante peixe aqui, ó O preço aqui, como é que tá o preço? Matiza saiu de dezoito Dezoito De quinze Dez 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 Camarão dezoito Camarão dezoito Quilomento de dezesseis Quilomento de dezesseis Bague vinte Bague vinte, ó Rapaz, tá bom o preço, viu? Aqui direto tá a banca do Jorge aqui, ó Ainda tem uma foto chegar aqui Tá certo Falou Jorge, muito obrigado aí, boas vendas É isso aí, ó Peixe tem bastante aqui Ô tio, qual o preço aqui do peixinho, né? Aqui é dez Dez Aqui é dezoito Aqui é dezoito Aí, tá bom o preço, viu? Tá bom Valeu, muito obrigado aí Vamos prosseguindo aqui, ó Peixe tá chegando e comprando peixe Faz aqui na feira de Dois reais Direto pelo canal do Tinga, que viu? Quiser também comer um sarapatelzinho Também tem aqui, ó É não? Sarapatel, tomar um cafezinho aí, ó Uma pituzinha É mesmo Uma pituzinha também, né? É bom Também é bom também É isso aí Uma pituzinha também É isso aí Valeu, vamos prosseguindo aqui Mostra pra vocês aqui Opa Ah, rapaz Te mandou uma geladinha também, aí, ó Esse tá bom Não calor desse, né? Feixe Aí é só o ouro Beleza, valeu É isso aí Eita, rapaz Na feira de dois reais Aqui Na feira de dois reais Aqui, ó Você vê como é que é o movimento aqui, ó Frutas e verduras de melhor qualidade aqui, ó Você vê só aqui, viu? Como é que é o movimento, né? E a coxinha hoje, tudo bom? Oi, tudo E a coxinha hoje, tá de quanto? Um real Tá um real? É, um real Barato assim? Barato assim Eita, e o paixão também um real? É, também um real Tá sério Valeu, muito obrigado aí Boa, gente Isso aí Ó, o rapaz vende umas piabinhas também aqui, ó Tá de quanto aqui o quilo, hein? A piaba tá vinte Vinte, ó E a tilápia? De lá pra doze e dez Doze e dez A moda Valeu, muito obrigado aí Boa venda, viu? Isso aí Vamos prosseguindo Rapaz, na feira de dois reais aqui é chobras Muito boa aqui, ó Feira viva aqui, ó Tem quiabo Tem repolho Ó o quiabo Bebe a quantidade de quantos aqui o quiabo? Doze quilos É doze por dois, né? Oi, é doze quilos Ah, é doze quilos, né? Certo, doze reais aqui o quilo do quiabo, ó E o tubate Tá de quanto de tomate? Cinco Cinco Certo, beleza aí Tome Cinco reais aqui o quilo do tomate Olha aqui, ó Tem o pé do pouco, tem o sarapatel também, ó Você que tá vendendo daqui? É Qual o preço do quilo, hein? Vinte reais, vinte e cinco Vinte e vinte e cinco Isso aí, ó Vou levar hoje uma balfada? Hoje não Muito obrigado Isso aí Vamos prosseguindo aqui Perguntou se eu queria levar alguma balfada Beleza, é isso aí, ó No precinho, precinho Ela perguntou se eu queria levar alguma balfada, né? Isso aí Eita Jesus E o preço da rua, tá de quanto? De dez e de oito De oito e dez É isso aí, valeu Isso aí Mas a feira aqui é chou, hein? Na feira livre aqui Em dois reais Direto pelo canal do Tinga de Zil, ó Tem vários tipos de tempero também aqui, ó O abacaxi tá de quanto, hein? Cinco 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 reais aqui o abacaxi E vamos que vamos aqui Vou prosseguindo aqui mostrar pra vocês que A feira aqui é chou Muito bom aqui a feira Direto pelo canal do Tinga de Zil Olha Maracujá, tem manga Agora fez esse coisa, vou aí, ó De doze aqui, ó Quilo do frango aqui, ó Doze Esse tá bonito com a arra aqui, ó Valeu, muito obrigado aí, viu? O canal do Tinga Isso mesmo Tinga de Zil Valeu, muito obrigado Beleza, ó Carne de vinte e dois aqui Baixou o preço É, vinte e dois Levanta de quatro Que não faz a vinte Olha A promoção aqui é assim Sério, e o frango? E o frango agora é doze Doze aí, o frango é doze Tá bom o preço também, hein? Tá sim Tá certo A carnazinha será de trinta e cinco Agora tá de trinta De trinta, baixou também, ó Mas até a vinte e oito Até vinte e oito, né? Essa daqui tá de quanto também? Vinte e dois também Vinte e dois? Carne boa A carne de pôr que é dezessete Ó, a carne de pôr que tá dezessete É, baixou o preço mesmo aí, ó Rapaz, tá bom demais, ó É, é É mesmo, é Tamo junto de vinte Valeu, rapaz Valeu Rapaz, aqui tá bom demais, viu? Olha, bastante carne Fala, meu amigo, tudo bom, rapaz? Qual o preço aqui da carne? Que é vinte É vinte? Olha, carne boa aqui, de vinte reais Carne de pôr que é dezesseis Ah, sim, de pôr que é vinte, né? Ó, a carne de pôr que é vinte e pôr que é dezesseis Entendeu, ó Coisa boa É ele mesmo, ó É o reino É o tingo de pôr que zil Eita, rapaz, vamos prosseguindo aqui Mostrar pra vocês que a feira aqui é show Muito boa aqui a feira Tem pé de pôr que tem pé de pôr que tem pé de pôr que também aqui, ó Boi Isso, de pôr que também E aqui é só o olho aqui, ó Tudo bom, rapaz? É isso aí, ó Agora pense, viu A feira aqui é bem movimentada Vários tipos de bolaca também aqui, ó Bom mesmo aqui Eita, rapaz Meu amigo, qual o preço do alho aqui, hein? Três por cinco Três por cinco, ó Três por cinco Muito bom isso aqui também Três por cinco Tudo bom, rapaz? E o meu cartão do boi? Dez reais Dez? Dez, dez e quinze Dez e quinze É E o coração? Quanto é o coração, moça? Coração do boi Coração do boi Coração do boi, ó É o coração do boi, ó Eita Moça, quanto é o preço do coração do boi, hein? Vinte reais Vinte reais Ó, vinte reais E o pé do boi? Quinze Quinze Isso aí Valeu Tão obrigado do boi Vênia Prosseguindo aqui, ó Aqui você vai encontrar O pé, o bofe, a tripa, o coração A língua do boi também, ó Tem até a língua do boi Beleza? Aí aqui assim é o ouro Direto pelo canal do Tinga Tisil Na feira de dois reais Bem legal mesmo aqui a feira, ó Pessoal, lembra pra vocês que a feira Livre aqui em dois reais É dia de quarta-feira Beleza? Aqui direto pelo canal do Tinga Tisil Aqui é só o ouro aqui, ó Ó, cinco reais o quilo do tomate Tomate muito bom aqui Cinco reais Aí tem batatinha, tem cebola Valeu, muito obrigado aí Vamos prosseguindo aqui Mostrar pra vocês aqui o movimento da feira Frutas e verduras de melhor qualidade aqui, ó Na feira de dois reais Ela é seu aqui Qual o preço do quilo? Dez Dez? Ó, é, dez reais Carne boa, hein? Certo E aquela aí, tá? Qual o preço? O quilo é vinte É vinte Valeu, muito obrigado aí Dezesseis a carne de boi aqui, ó Dezesseis Esse tá bom demais aqui, ó Dezesseis E a carne de boi tá vinte Beleza, vai, ó Tá só o ouro Valeu, muito obrigado aí, viu? Deixa eu aparecer no canal do Tinga Tisil aí, ó É isso aí, valeu Galera, rapaz Aqui a feira é show, viu? Muito boa aqui a feira, né? Muito boa aqui a feira Em dois reais Aqui você vai encontrar bolo, bolacha, quebra-queixa, ó É só coisa boa Tudo bom, rapaz? Tudo bem, amigo? É isso aí, rapaz Pega esse bolo aqui, tá de quanto? Eu só não quero ter filmado, tá? Tá Tá de quanto aqui esse bolo? O bolo é seis Seis? Sério E o preço das bolachas? Tem de quinze Já tem de vinte Tem de dezoito Valeu, muito obrigado Ó, tem de quinto Dezoito e vinte Aqui a bolacha É tarapinaca Belezão, valeu É isso aí Vamos prosseguindo aqui Mostrar pra vocês o movimento aqui da feira Em dois reais A feira aqui é top, né? Tá em quantia que é a banana? É seis Seis reais aqui é a dúvida da banana, não é? Tá de seis reais Olha, rapaz, que movimento aqui na feira Pessoal aqui chegando e comprando Isso aqui é na rua aqui de dois reais Direto pelo canal do Tindapizil, né? É cinco reais um quilo, aí, pra tu pegar a bolsa e esforrer É cinco reais, é? É Olha, disse Olha, disse Tem manga também Pega a bolsa aí, patrão Pega a bolsa aí 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 De um real Isso E essa? Três por cinco Três por cinco Maracujá Três por cinco Três por cinco Laranja Dez laranja por cinco Dez, dez Beleza, valeu Muito obrigado Tá bom, tá bom Tá bom o prefeito Eita, rapaz, tá só o olho aqui Negra, tá assim o milho da pipoca É verdade, viu? E o movimento tá aqui, tá Tá só, aqui Aqui na feira Dei, ó Isso aqui é o pessoal chegando e comprando aqui, ó Mas a feira aqui é boa, viu? Vê só o movimento Meu amigo, o tomate aqui não é de boa, vê? Fica localizado aqui em Quatro Olha Quatro reais Opa, rapaz Tá aí, né? Quatro reais o quinto do tomate, ó Olha quem tá aqui É o Renan É o Renan, rapaz Apareceu Cadê o gado? Deixou, não foi? O gado Deu uma esfriada, gado Acabou Foi mesmo Tem que mexer com isso aqui Que não vence Nem tem validade de vencer Tá certo, vem isso aí, valeu Vem isso aí, vamos prosseguindo aqui, ó Aqui é só o ouro aqui, ó Tudo bom, meu amigo? Tudo, meu amigo? Opa, já abandrou, já de quanto? A bananela tá barato, ó Quatro reais três Quatro e três, ó É Tá bom mesmo, tá barato mesmo É Abacaxi? Abacaxi tá dois por cinco Ó, dois por cinco aqui, ó, abacaxi Dois por cinco Eita, rapaz O preço tá bom demais aqui, ó Ó, prosseguindo aqui Mostrar pra vocês Direto pelo canal do Tinga Tizi, ó Isso aqui é na feira livre, ó Aqui em dois reais Bom dia, tio Tudo bom, tio? Qual o preço da bolacha? Dez reais Dez reais o quilo, ó Tá bom demais aqui, ó Dez reais o quilo da bolacha Eita, rapaz Tá chovendo Até melancia também tem aqui, ó Vamos Prosseguindo Vou mostrar pra vocês aqui A melancia Tá de quanto? Dezoito Dezoito Certo, ó Dezoito inteira E a banda é cinco Aí tá certo Tá sete mesmo Beleza, valeu Isso aí Vamos prosseguindo aí Oi, tudo bom, rapaz? Rapaz, o preço da uva hoje Dez Dez Baixou o preço Dezoito Vamos venda no preço mesmo Esse que vende baratinho Ah, manga Três e cinco Três e cinco Valeu, muito obrigado Boa venda pra vocês aí, viu Isso aí Vamos prosseguindo aqui, ó Rapaz, aqui é só o ouro aqui, ó Feirinha aqui é top, né? Muito boa aqui a feirinha aqui, ó Muita gente, muita banca aqui, ó Ô, rapaz, tá já aí, né? Já? Tu tá valendo, né? É Esse que gosta de tomar uma geladinha, viu? Esse aí, esse é O preço do tomate hoje, tá de quanto? Cinco Cinco Batatinha também, cebola? Cinco Valeu, muito obrigado Boa venda Isso aí Vamos prosseguindo aqui, ó Rapaz, a feira de Do Riacha que é top, viu? Feira muito boa Muita gente Do Riacha é boa É, boa demais, rapaz Eita Você vê só Muito boa aqui a feira Maravilhosa aqui a feira de De dois reais Aqui na feira livre Tudo bom, rapaz? Tudo bom Bom dia, tudo bom Com o preço da uva? É oito quilo Certo, oito reais o quilo da uva, aí Prosseguindo e mostrar pra vocês aqui Só coisa boa, aí, ó Alface tem bastante aqui Tudo bom, meu amigo? Tá de quanto aqui, Alface? Alface é de um real De um real Tá bom o preço também Valeu, muito obrigado aí, ó De um real aqui, Alface E banana tem muito aqui, ó Tem bastante Não tem banana aqui, ó Tudo bom, rapaz? Tudo bom É isso aí Rapaz, o coco hoje Tá de quanto? O coco hoje aqui Tá uma promoção Pra ver tudo de real Aqui, um quilo de Ficou com um real Um quilo de um real Mamou um real Batata real Rapaz, tudo na promoção mesmo aqui, viu? Tudo na promoção Tudo de real Rapaz, até que o real valorizou Fui Solvete de real De um real Olha aí Tudo de um real Valeu, muito obrigado Boa venda Eita, rapaz Real valorizou muito aqui Graças a Deus, né? É Opa, e a batata de gorda? Opa, e a batata de gorda? Tudo real Tudo real É o real? Tudo real Aqui nós estamos na promoção Tudo de real De um real aqui Valeu, menino Muito obrigado aí Eita, rapaz Baixou o preço mesmo aqui, ó Abacaxi também tem Bom dia, tudo bom? Qual o preço do abacaxi? Dois por cinco Dois por cinco aqui, abacaxi Dois por cinco, ó Eita, rapaz Baixou o preço mesmo Feira aqui é show Muito boa aqui a feira Em dois reais Fiquei direto pelo canal do Tinga, dizia eu aqui Ah, tudo bom É isso aí, ó Feira maravilhosa aqui É ele mesmo, isso? Tudo bom, meu amigo? Tudo Ah, o preço da água tá vendendo Oito reais Oito reais Goiaba também? Dois Goiaba? Quatro reais Sério, quatro reais goiaba Obrigado, boa venda Vamos prosseguindo A menina vende feijão de cora aqui, ó Vou perguntar o preto feijão de cora Tá de quanto aqui o litro? O litro tá de oito e o litro tá de cinco Sério Um litro é oito e um quilo é cinco Tá, sério E a sua alface? Não, eu não Um réu Com oito também Um e cinquenta Um e cinquenta Valeu Muito obrigado, Boi Venda Eita, feira boa aqui, ó Aqui é só o olho aqui, ó Direto pelo Tudo bem? Tudo bem? Direto pelo canal do Tinga de Zil Esse homem vende rapadura Vende rapadura, vende garrafada Esse homem vende tudo É o rapaz da garrafada, né? É o rapaz da garrafada, ó É, rapaz, garrafada rei mora, ó É Três por cinco Alho roxo, viu? Qual o preço do alho roxo? O alho tá três por cinco e três por dois Três por dois, aí, ó Valeu Muito obrigado Tá certo E aí, bota aí, mano Ó, pessoal, também ele aceita catrão Se não pique isso também, ó Aceita catrão e faz pique, viu? Isso aí É verdade E o preço da garrafada? A garrafada faz vinte e cinco Faz vinte e cinco É Quais é os benefícios da garrafada? Rapaz, a garrafada é boa, viu? A garrafada faz caba de sessenta anos Fica com quatorze, viu? Ah, boa, viu? Valeu Valeu Vem, sai Essa daí, bota Faz um caba crescer o Brasil Essa garrafada é boa, irmã Eita garrafada, show, viu? É, sabe? Direto pelo canal do Tiga, tizinho aqui, ó Na feira de E dois reais Vê só o movimento aqui, ó E aqui é só no preço que ele tá falando Aqui, só no preço, ó Aqui você curte, compartilha e se comenta, né? Ó, meu amigo, o tomate tá de quanto, o tomate? O tomate tá de cinco, viu? Cinco Cinco reais Cinco Melancia? Melancia, eu faço dois passos de cinco Passos dez Faz dez Belezão, valeu Muito obrigado aí Beleza, valeu Daqui a pouco Valeu Isso aí Vamos prosseguindo Olha, rapaz, o rapaz Viu, tá bem Batatinha aí Tomate, que é o tomate bonito, viu? Tudo baratinho Tudo baratinho, tá de quanto? Cinco reais Cinco reais Cebola também, batatinha? Tudo de cinco Só pra fazer dinheiro Só fazer dinheiro Exatamente, isso aí Valeu, muito obrigado Isso aí, vamos prosseguindo Eita, rapaz A feira De dois reais aqui é show Muito boa aqui a feira Ah, rapaz, tá aqui, né? É E a tua Já caiu, já o quê? É duro ou é mole? É mole É mole? Tá de quanto? Cinco reais Baixou o preço mesmo, olha E a banana? A banana é três reais E o préal, tá vivo? O préal, dois pra tomar um com o préal É mesmo? É Aquele préal, um dia eu pego ele Com o endo Belezão, valeu Isso aí, ó Eita, rapaz Esse é o abacaxi? Abacaxi? Quatro reais Certo Quatro reais aqui o abacaxi, ó Eita, feira boa aqui, rapaz Olha ele, rapaz Apareceu, ó Rapaz, ele tava trabalhando muito, viu? Tem cara Tava trabalhando muito e continua trabalhando É? É isso aí Rapaz, o melão, você tá de quanto, melão? Sete e cinco, mamão Sete e cinco, mamão, quatro reais Quatro reais Quatro, tá certo Valeu, é quatro por dois aí Tá de quatro por dois, isso aí, ó É, tá de aprovar, viu? Tamo Tamo junto e no final É isso aí, valeu Eita, rapaz Aqui é só ouro Feira boa, viu? Ó Feira de dois reais Tá na altinha que eu fiz aí, ó Melancia Tem muita O nome, velho Tá de quanto é a melancia? Quinze De dez De oito Valeu, muito obrigado aí, viu? É um pedacinho Que não, muito obrigado Não, muito obrigado É isso aí, ó É, é exatamente, né? Aí tá valendo mesmo Não, pessoal Aqui é a feira de Dois reais Que ia acontecer o dia de quarta-feira, viu? Aí nesse momento Agora eu vou finalizando aqui essa gravação Peço que vocês aí Ativem o sininho Pra receber todas as notificações Aí nós ficamos juntos E misturados, beleza? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo O que é isso?